Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Eliana Ara e eu sou professora de estatística no departamento de estatística UFMT Campus Cuiabá e vamos dar início à palestra que é a apresentação do Campus Araguaia e o nosso primeiro palestrante é o professor Rodrigo de Azevedo, que é o pró-reitor do Campus Araguaia. Agora eu vou dar a palavra a ele. Boa tarde a todos, para mim é uma honra estar nesse momento aqui, nós podemos ter essa oportunidade de apresentar dentro desse evento. Inicialmente agradeço ao convite, a colaboração e o empenho de todos para que nesse tempo de pandemia, diante das atividades remotas, nós tenhamos essa oportunidade e essa condição de apresentar nosso Campus Araguaia a todos vocês. Então, só aguardar aqui a nossa apresentação ficar em tela para que nós possamos já começar. Então, eu sou o Rodrigo Ferreira de Azevedo, sou o pró-reitor do Campus Universitário do Araguaia, tenho graduação em engenharia civil e especialização em segurança no trabalho e também estou desenvolvendo o mestrado em sistema de gestão pela Universidade Federal Fluminense. Podemos passar. Vamos continuar. Como aluno, eu também já fui aluno do Campus Universitário do Araguaia, conforme a primeira turma do curso de graduação em engenharia civil e me fiz uma pergunta, o que eu gostaria de saber sobre o FMT Campus Universitário do Araguaia? E fiz essa pergunta para algumas pessoas que eu sei que passaram pelo Campus Universitário do Araguaia, algumas pessoas que ainda não conhecem o Campus Universitário do Araguaia e num momento como esse, em um tempo de pandemia, o que cada um de nós gostaria de saber há um tempo atrás, por exemplo, no meu caso há 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, o que que eu gostaria de saber, o que que, são muitas informações, são todos os senhores que acompanharão esse dia de hoje, terão a condição de ver um pouquinho de cada, mas a universidade é um mundo, então esse já é um começo. Podemos passar? Então, alguns pontos que refleti nesse tempo dessa apresentação através do Campus Universitário do Araguaia e a nossa composição. Qual que é a nossa composição? Nós estamos na região do Mato Grosso, onde somos banhados pelos rios Garças e Araguaia, temos três cidades, Aragarças, que é a nossa cidade ao lado de Goiás, Pontal do Araguaia, que é a cidade que fica entre os dois rios e a cidade de Barra do Garça, que está à margem direita, localizada entre o rio Garças. Por exemplo, quando eu cheguei há 10 anos atrás nessa região e descobri que tinha passado no Enem, na chamada do Sisu para ingressar, é até um pouco cômico, as pessoas da minha família que são de São Paulo achavam que eu ia ter que pegar navio, que ia ser no meio da floresta e não foi bem assim. Eu chegar aqui e vi uma cidade com plenas belezas, inicialmente tive minhas aulas na unidade Pontal do Araguaia, tanto que Pontal do Araguaia é uma cidade a título de informação com 6.578 habitantes, segundo o IBGE, e a população de Barra do Garça, 61.135 habitantes, de acordo com mais ou menos as estatísticas do ano de 2018 e 2019. Então, para aqueles que também não saibam, nós carinhosamente utilizamos a sigla CUA, que é o Campus Universitário do Araguaia. Então, quando os senhores verem essa sigla, saibam que nós estamos falando do Campus Universitário do Araguaia. Podemos? Eu sempre trago na lembrança e destaco que nós somos compostos por duas unidades, o único campus da UFMT que tem essa característica. Nós iniciamos na unidade de Pontal do Araguaia. Inicialmente, a universidade surgiu aqui nessa região em 1981, mas a sua primeira sede, assim, com edificações mesmo, que elas foram possíveis e até hoje nós temos, é a unidade de Pontal do Araguaia, que foi fundada em 1988. Atualmente possui na unidade quatro cursos, matemática, química, ciências biológicas e educação física. Podemos passar? Eu gosto de destacar alguns pontos interessantes, particularmente as duas unidades são bem bonitas. Eu gosto bastante do Campus Universitário do Araguaia e tive a oportunidade de conhecer outras universidades e vejo que as belezas naturais, está próximo, essa vegetação é algo que tem um destaque. Então, os destaques que trago aqui dessa unidade são que foi a nossa primeira unidade do Campus Universitário do Araguaia. O nosso ginásio de esportes, que é um belo ginásio de dimensões expressivas, ele está alocado nessa unidade com estacionamento e toda uma área de infraestrutura para poder suportar eventos e atividades esportivas. E nessa unidade nós também possuímos uma biblioteca regional, temos um centro de vivência para os alunos e temos um local bem especial que recebeu o batismo de fofopódromo, onde as pessoas nos intervalos de aula, antes das aulas e posteriormente se encontram para conversar. É uma área redonda e bem agradável e confortável para que todos nós tenhamos essa condição de conviver um pouco mais. Em breve está sendo instalado o restaurante universitário, haja vista que é no antigo espaço onde a cantina de Pontal do Araguaia é para atender também os usuários daquela unidade. Nessa unidade nós temos o laboratório de anatomia e um auditório. Próximo. Um outro aspecto também refletir, que seria qual é a distância entre as duas unidades. Haja visto aqui, como eu estive dizendo, uma é na unidade de Pontal do Araguaia e a outra na unidade de Barra do Garças, municípios distintos. Então a distância entre as duas unidades atualmente é de 15 quilômetros. Nós estamos em processo de construção do anel viário do contorno da cidade de Aragarças, Pontal do Araguaia e Barra do Garças. E essa distância será reduzida para 7 quilômetros. Geralmente nós temos atividades nas duas unidades, o nosso público em algumas atividades de acordo com alguns cursos tem essa condição. Eu particularmente sempre estou buscando estar presente nas duas unidades para também fomentar, nós darmos algumas condições cada vez melhor. Próximo. E aqui nesse momento eu quero destacar as pós-graduações que nós temos aqui nessa unidade de Barra do Garças, que é o mestrado em Ciências Materiais, o mestrado em Imunologia e Parasicologia, o mestrado profissional em Física e o mestrado profissional em Matemática. Além dos 12 cursos que nós temos na Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Física, Comunicação Social, Direito, Geografia, Letras, Biomedicina, Farmagem e Farmácia. Próximo. Então, também na unidade de Barra do Garças, alguns destaques que eu quero fazer nesse momento é que foi nossa segunda unidade do Campo do Araguaia, uma unidade que nós recebemos entre o ano de 2009 e as atividades que começaram a partir de 2010 e 2011. Também possuímos uma biblioteca regional que no momento está em reforma para melhor condições para que os nossos alunos possam utilizar. temos um centro de vivência para os alunos, com salas de estudos. O nosso restaurante universitário, a edificação, está construída e em funcionamento nessa unidade. Temos um centro de vivência científico e cultural que denominamos de planetário, que está em processo também de a gente fazer um trabalho de abertura após as atividades com a composição agora do concurso de geografia à frente. Temos as casas de pesquisa, onde são desenvolvidas as nossas pesquisas, as pós-graduações. O Museu de História Natural do Araguaia, que é um local muito especial, onde a gente tem a condição de trazer as escolas, de fazerem os nossos estudos e acompanhar todo esse rico patrimônio material que nós temos aqui na nossa região. Além de cinemas e auditórios também presentes nessa região, nessa unidade nossa. Próximo. Outro ponto que fiquei refletindo é sobre a questão da supervisão de assistência estudantil, que aqui nós denominamos de SAI Araguaia. Nós temos os editais e as informações através do link, o araguaia.fmt.br, e também quero destacar alguns tipos de auxílios que nós temos. Próximo. Então nós temos o auxílio permanência, que é o auxílio a estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O auxílio alimentação, que apoia a permanência dos estudantes na universidade através do repasse mensal do valor correspondente, por exemplo, ao café da manhã, almoço e jantar no restaurante universitário. Temos o auxílio moradia estudantil, que é destinado aos alunos de baixa renda, residentes fora do município da sede da universidade. Em Cuiabá e Rondonópolis, temos a casa dos estudantes, já no campus Araguaia nós não temos, então é repassado esse auxílio moradia estudantil. Temos o auxílio evento, que é destinado ao apoio aos estudantes na apresentação de trabalhos e eventos científicos, e o apoio à inclusão, que é algo que desde o ano passado nós temos tido, que é um apoio concedido aos nossos estudantes, que se propõem a apoiar individualmente ou em grupo, que precisam de apoio para melhorar o próprio desenvolvimento acadêmico. A partir do ano passado nós tivemos esse apoio através de auxílio para custeio de internet, equipamentos de celular, Chromebooks, notebooks, para que tenhamos e possamos dar as condições mínimas e necessárias para que os nossos alunos, eles tenham as condições de acompanhar, principalmente nesse momento de antes da pandemia, que o cenário, sabemos que teve uma alteração, e nossos alunos cada vez mais precisam desses recursos para que possam acompanhar os estudos e estarem inteirados das tendências que permitam que eles tenham acesso ao nosso ensino gratuito e de qualidade. Como chegaram as unidades do campus universitário do Araguaia? Quando eu ingressei no ano de 2010, também na universidade, na unidade de Pontal, nós não tínhamos essa condição desse apoio. Então, por algumas vezes, tive a oportunidade de voltar a pé da unidade de Pontal do Araguaia, residia em Barra do Garças. Então, hoje, as condições são bem melhores, nós já temos o transporte que é feito através de carinhosamente os nossos veículos, são batizados de piquizão e arroz, são veículos que durante cinco períodos do dia, eles desenvolvem o deslocamento entre as unidades, fazendo em pontos determinados a locação, que os alunos possam fazer o embarque e o desembarque seguro dentro da universidade, das nossas duas unidades, permitindo também esse deslocamento de uma forma segura. Além disso, podemos ir para o próximo slide, nós também temos duas outras formas. Na unidade de Pontal do Araguaia, diante da demanda do município e algumas dificuldades enfrentadas pela companhia de transporte público, nós não temos o atendimento naquela unidade. Alguns anos atrás tivemos, mas diante da baixa procura foi suspenso. Na unidade de Barra do Garças, nós temos esse atendimento. E um hábito bem comum aqui nosso, que nós já temos os pontos específicos e algo cultural, é a carona solidária nas duas unidades. Então, é sempre desenvolvido, nós temos sempre esse ato, esse costume de auxiliar todas as pessoas que precisam de carona, os nossos alunos, às vezes servidores, até eu mesmo já solicitei em certos momentos carona diante de algum contratempo e sempre fui bem atendido, desde quando aluno, como técnico, para que possamos também fazer esse desenvolvimento e a gente também auxiliar no ambiente e auxiliar todas as pessoas possam ir e ter o direito de ir e vir. Diante desse momento da pandemia, nós estamos podendo ter essas atividades, mas acredito que no retorno, dentro das condições seguras, teremos a condição de retomar as nossas ações, tanto com o transporte interno da universidade, como também esses outros atendimentos. Próximo. E outro ponto, qual que é a missão da UFMT? É uma pergunta que eu sempre me faço, de qual que é o produto que nós temos que cada vez mais apresentar para a comunidade, para a nossa sociedade. Então, a nossa missão, que está dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional, é formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimentos, inovações tecnológicas e científicas que contribuam significativamente para o desenvolvimento regional e nacional. Então, esse é um dos nossos objetivos, da nossa missão. Eu vejo nós, como um campus universitário, como uma universidade, como uma fábrica, em que a nossa matéria-prima são os alunos que entram e, a partir desse desenvolvimento, eles possam desenvolver todos esses objetivos aqui destacados. Próximo. E outro ponto, que também faço um destaque nesse momento, é o que eu irei encontrar na UFMT. Então, a UFMT, ela possui o ensino, a pesquisa e a extensão, e isso tem sido fundamental para formar os nossos profissionais, com habilidades em diferentes áreas e com a visão mais crítica da sociedade. Então, são os tripés estabelecidos, né? Isso está na nossa Constituição, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é algo que todos os senhores irão encontrar, assim que entrarem na universidade, receberão essa forma. E os que já estão e também estão tendo a oportunidade de conhecer, procurem cada vez mais buscar ter acesso a essas formas de ensino e pesquisa e extensão, para que isso possa agregar na formação de cada um dos senhores. Assim como, sinto que, agregou na minha formação e de todas as outras pessoas que sei que passaram e estão na nossa universidade. Próximo. E uma reflexão que trago nesse dia de hoje é de um sociólogo, um escritor, que gosto bastante, que diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, é sempre uma oportunidade de nos colocarmos à disposição para aprender, desaprender, porque vemos hoje nesse mundo globalizado a quantidade de mudanças que temos e a quantidade de oportunidades. Então, sempre temos que estar abertos e à disposição para que possamos construir um mundo melhor e ter a oportunidade de sempre se desenvolver e empenhar para que possamos cada dia mais ter o nosso conhecimento nas nossas mãos para aplicar para uma sociedade e garantir uma melhoria do nosso desenvolvimento. Próximo. E para fechar, convido a todos a conhecerem um pouco mais sobre o Campus Universitário do Araguaia, a continuarem assistindo ao nosso trabalho nesse dia de hoje, o nosso evento, a assistirem aos vídeos, a conhecerem a nossa página nos nossos canais e ao nosso site do Campus Universitário do Araguaia. Encerro aqui a minha fala e agradeço a todos. Obrigada, professor Rodrigo. Eu vou deixar uma pergunta que ele fez no início da apresentação dele lá no chat, tá? E vocês podem responder, tirar algumas dúvidas aí em relação ao FMT Campus Araguaia. Agora eu passo a palavra para a professora Eliane Augusto Nidiai, diretora do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, do Campus Araguaia. Boa tarde a todos. Meu nome é Eliane Augusto Nidiai, eu sou atual diretora do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. O nosso Instituto, ele visa a qualificação dos alunos, né? Para a área de atuação da saúde e no desenvolvimento biológico. A gente também tem um compromisso muito grande de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados. O Instituto, ele tem cursos que estão, que são oferecidos nas duas unidades, né? Do Campus Universitário. Na unidade 1, que é o Campus de Pontal do Araguaia. E na unidade 2, que é o Campus, que é a unidade de Barra do Graça. Nós temos 60 servidores, docentes atualmente no curso e 10 servidores técnicos. Todos eles envolvidos com o ensino, pesquisa e extensão no nosso Instituto. O Instituto, ele conta com 5 cursos de graduação. Esses cursos são na modalidade presencial e também dois cursos de pós-graduação. O ensino de graduação no ICBS, né? Ele proporciona um ambiente promissor e também de interação entre os docentes, pesquisadores e os docentes da graduação, sejam eles bolsistas de iniciação científica, de pesquisa, de extensão, estagiários ou monitores e também os docentes da pós-graduação. A gente visa, né? Contribuir para o desenvolvimento científico e também humano desses estudantes. Estima-se que cerca de um terço dos estudantes de graduação do Instituto, eles estão envolvidos em alguma atividade extra-classe, né? Oferecida na instituição. Muitos desses estudantes da graduação, quando eles terminam o curso, eles dão continuidade nessa formação entrando em algum programa de pós-graduação, seja no nosso instituto, seja fora, dentro da instituição, né? Mas fora do instituto ou então em instituições externas. Então, como eu falei para vocês, né? Já na unidade 1, que é em Pontal do Araguaia, nós temos os cursos de licenciatura em ciências biológicas, ele é um curso noturno, e também o de licenciatura em educação física, que é um curso diurno. Já na unidade 2, que é aqui em Barro do Garças, nós temos os cursos de bacharelado, em biomedicina, em enfermagem e em farmácia. Todos esses três são cursos diurnos. Quanto à pós-graduação, nós temos um mestrado no programa de pós-graduação em imunologia e parasitologia básicas e aplicada. Este programa, ele está incluído na área Ciências Biológicas 3 da CAPES. Essa área, ela engloba programas de pós-graduação que atuam na área de microbiologia, imunologia e parasitologia. E ele tem se mostrado, tá? Uma importante área de atuação nos investimentos em pesquisa aqui no país. O programa, ele atualmente, ele tem 14 professores, 12 professores permanentes, dois professores colaboradores. A atual coordenadora do programa é a professora doutora Fernanda Regina Casagrande, Giacchini Vitorino. Na última avaliação, o programa recebeu nota 3. Dos 36 programas, né, no momento em funcionamento na área de Ciências Biológicas 3, o programa de pós-graduação em imunologia e parasitologia básicas e aplicadas, ele é o único programa na área de imunologia e parasitologia aqui na região do Centro-Oeste. Então, gente, com isso a gente pode perceber, né, o potencial de extensão e a importância desse programa aqui na região. Com grande satisfação, que eu anuncio aqui para vocês, né, o outro programa que a gente tem de pós-graduação, né, que a gente conseguiu agora, que é o Mestrado Profissional em Saúde da Família. Este programa, ele é destinado a profissionais da saúde, né, como enfermeiros, médicos, odontólogos, que estão ligados à atenção primária e também à saúde da família. Esse programa, ele é em rede e a coordenadora do programa aqui na UFMT e a professora doutora Kelly Lisiane Castro Pereira. Eu gostaria de falar também, né, que esse é o primeiro mestrado profissional à distância na área de saúde coletiva. Quanto aos grupos de pesquisa, né, aqui no Instituto, atualmente nós temos 12 grupos de pesquisa que estão cadastrados e certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, no site do CNPq. Fazem parte desses grupos professores, estudantes e pessoal de apoio técnico, todos eles envolvidos e organizados em torno das linhas de pesquisa que são desenvolvidas nesses 12 programas que estão aparecendo aí em tela. Então, além dos cursos de graduação, pós-graduação, o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde do Campus Universitário da Araguaia, ele oferece cursos e atividade de pesquisa e extensão em várias áreas do conhecimento e para dar suporte, né, a toda essa gama de conhecimento e de possibilidades que o Instituto oferece, nós temos vinculados ao Instituto o auditório. O auditório, ele tem uma capacidade para 180 lugares, ele tem tela de projeção retrátil, equipamento de som, ar-condicionado, espaço para recepção e um memorial completo. Ele pode ser utilizado para defesa de trabalho de curso, para semanas acadêmicas, cursos de capacitação, treinamento, apresentações culturais, palestras, enfim, realização de eventos de interesse geral. Nós também temos o MUNA, que é o Museu de História Natural do Araguaia. O MUNA, ele possui um amplo acervo de paleontologia, geologia, invertebrados, artrópodes, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E também, nesse espaço, são desenvolvidos projetos que embasam ações de extensão e também ações educativas. É importante, né, a gente falar aqui que o MUNA, ele tem uma grande importância na formação dos discentes, né, que participam dos projetos de extensão vinculados ao museu. E o MUNA também, ele contribui para a difusão do conhecimento e da cultura, né, por meio de uma permanente interação com diferentes segmentos das sociedades que vêm visitar o museu. Nós temos a sala também multimídia, que é um espaço destinado a múltiplas atividades. A sala, ela possui um kit multimídia, ela tem uma excelente iluminação, acessibilidade, ar-condicionado, e ela apresenta, assim, dimensões, né, adequadas para turmas até de 20 pessoas. As atividades previstas, né, nessa sala, elas são reuniões de grupos de pesquisa, reuniões com professores, pesquisadores externos ao campus, aula de pós-graduação, defesa de dissertação de mestrado e teses de doutorado. Em parceria com o Instituto de Ciências Exatas e da Terra, aqui do Campo Universitário do Araguaia, nós temos o CEMAI. O CEMAI é o Centro de Manutenção de Animais Experimentais, né, Nesse centro são criados e mantidos animais experimentais para serem usados para os fins de ensino e também pesquisa científica. Ele também serve para o assessoramento técnico aos pesquisadores com modelos experimentais aqui no campus do Araguaia. Em fase de reforma, né, nós temos a sala de estratégias e observação de formação de recursos humanos. Essa sala, ela atende, né, as diretrizes do plano de desenvolvimento institucional e ela avisa a troca de experiência e integração dos egressos do instituto. Com a instituição de ensino, né, tem que fazer essa integração e também com a sociedade. Através também dessa sala, nós vamos criar estratégias, né, de melhoria do ensino aprendizado, promovendo a atualização da formação de centros, visando a inserção, né, deles no mercado de trabalho. Nós temos também o Laboratório de Simulação Clínica na Saúde e o Laboratório de Estomaterapia. Esses dois laboratórios, eles atendem, eles buscam atender, né, as particularidades e necessidades interdisciplinares e interprofissionais, né, dos cursos do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, nosso instituto, reconhecendo que a simulação clínica e a prática, elas possuem eficiência na consolidação de competências e de habilidades nos estudantes. Então, gente, o nosso instituto, ele prima por um aprendizado continuado, né, sempre uma formação continuada, para os nossos discentes dos cinco cursos, né, que o Instituto oferece, nós buscamos profissionais que tenham atitude, percepções, conhecimento e qualificação, né, para os seus campos de atuação. Nós queremos que o desempenho na prática seja o melhor possível e também que eles tenham um comportamento, colaborativo, interprofissional e humanitário. Então, para encerrar, né, aqui a minha fala, eu deixo os contatos, contatos da direção do Instituto, da Secretaria da Direção e da Secretaria de Cursos. Obrigada, boa tarde. Obrigada, professora Eliane. Ao final, a gente volta aí a falar, tá, para as perguntas. Agora, eu quero chamar a professora Luísa Tussolini, diretora do Instituto de Ciências Exatas e Exatas da Terra. A palavra é sua, professora. Tá, obrigada. Boa tarde, boa tarde. Eu sou a professora Luísa Tussolini. Atualmente, eu sou diretora do Instituto de Ciências Exatas e Exatas da Terra, do campus universitário do Araguaia. O Instituto de Ciências Exatas e Exatas da Terra, ele compreende os cursos de exatas, engenharias e agrárias. O Instituto de Ciências Exatas e Exatas da Terra, ele possui cursos e subunidades administrativas nas duas unidades do campo universitário do Araguaia, que são o Pontal do Araguaia e Barra do Garças. Os cursos do ISET, eles oferecem atividades de pesquisa e extensão nas mais diversas áreas de conhecimento. O ISET, ele possui sete cursos de graduação e três programas de pós-graduação. Desses cursos, quatro são bacharelados e três são licenciaturas. Na unidade 1, que é a unidade do Pontal do Araguaia, nós temos dois cursos noturnos, que são os cursos de licenciatura em Química e licenciatura em Matemática. Já na unidade 2, de Barra do Garças, nós temos o curso de licenciatura em Física, que acontece no turno, e nós temos quatro cursos diurnos, que são Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Agronomia e Ciência da Computação. Todos os nossos cursos, eles fazem atividades de aulas de campo. Todos os nossos cursos também possuem laboratórios equipados, que eles são utilizados no ensino, para as aulas práticas, para desenvolvimento de pesquisa e extensão. Todos os nossos cursos também promovem eventos na área, como as semanas científicas, congressos e simpósios. Os nossos programas de pós-graduação são Ciências de Materiais, é o mestrado. Nesse programa, a gente atende egressos do curso de Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Física e Química. Nós temos também o programa de pós-graduação em Educação e Física e o mestrado profissional em Matemática. O Instituto de Ciências Atos da Terra também possui o Centro de Pesquisa Multiusuária do Araguaia. Esse centro de pesquisa, ele possui equipamentos de ponta para a pesquisa, tanto para a acadêmica, como para pesquisas de forma terceirizada. Então, a gente consegue atender a região. O nosso instituto, ele possui 77 docentes qualificados e 15 técnicos administrativos. Dos 77 docentes, nós temos 65 doutores. A seguir, eu vou apresentar o vídeo do nosso instituto, que tem fotos dos nossos laboratórios, para que vocês consigam verificar melhor como é o nosso espaço. Eleonara, por gentileza, pode passar o vídeo. Instituto de Ciências Exatas e da Terra do Campus Universitário da Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso. O Campus Universitário da Araguaia é composto por três institutos. O Instituto de Ciências Exatas e da Terra, o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde e o Instituto de Humanas e Sociais. Pertencem ao Instituto de Ciências Exatas e da Terra, os cursos de Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química, e os programas de pós-graduação. Mestrado em Ciência dos Materiais, Mestrado em Física, e Mestrado Profissional em Matemática. No Campus Universitário 2, há o Centro de Pesquisa Multiusuário da Araguaia. O centro conta com uma infraestrutura de laboratórios pertencentes aos dois programas de pós-graduação Estrito Censo existentes na Universidade Federal do Mato Grosso, no Campus Universitário da Araguaia. O espaço físico vinculado ao CP MUA tem área de 495 metros quadrados, construído especialmente para fins de pesquisa, sendo constituído por laboratórios de bioensaios, laboratórios de ciências de materiais e laboratórios de análises agrícolas. No Campus Universitário 2, há também o cinema do Instituto de Ciências Exatas e da Terra. O curso de Licenciatura em Matemática possui o grupo de educação tutorial. O grupo PET Matemática tem proposto e desenvolvido atividades que visam a formação mais integral dos estudantes. O grupo PET Matemática tem proposto e desenvolvido atendente ao Instituto de Ciências Exatas e da Terra. O grupo PET Matemática tem proposto e desenvolvido atendente ao Instituto de Ciências Exatas e do Instituto de Ciências Exatas e da Terra. Obrigada, Luísa. Obrigada, Luísa. Agora nós vamos falar com o professor Adam Luiz Claudino de Brito, diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. A palavra é sua, professor. Boa tarde a todos. Me escutam? Eu agradeço a oportunidade de falar com todos um pouquinho sobre o Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Campus Universitário do Araguaia. Meu nome é Adam Luiz, atualmente eu estou na direção do Instituto. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que o Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Campus Universitário do Araguaia é composto pelos cursos de Letras, Direito, Geografia e Jornalismo. No âmbito das Ciências Humanas, os cursos estudam o ser humano como objeto, como foco da produção humana. Do ponto de vista das Ciências Sociais, os cursos do ICHS estudam mais especificamente as relações que caracterizam as organizações sociais, culturais, econômicas e políticas. Enfim, os cursos do ICHS tentam associar a teoria à prática, de modo que os acadêmicos consigam produzir conhecimentos, consigam produzir resultados baseados no contexto de vida, em sociedade, no sentido de viabilizar a análise, o julgamento de ações, sempre de formas efetivas e que contribuam para o desenvolvimento social. Se todos me permitem, eu gostaria de rapidamente falar um pouquinho das características de cada curso de graduação do ICHS. O curso de Letras, primeiramente, é formado por oito, é composto de oito semestres, teve seu auto de renovação de reconhecimento agora, editado no ano de 2021. É um curso de licenciatura mais antigo do campus universitário do Araguaia e contribui significativamente para a formação de profissionais educadores das áreas da língua portuguesa e também da literatura. O curso de Letras hoje conta com projetos de extensão existentes também na região do Araguaia há mais de 20 anos. São projetos de extensão que envolvem a contação de histórias, o letramento literário, a formação de professores, além de ser um curso que fomenta de forma imprescindível a cultura aqui na região do Araguaia. O curso de Direito, por sua vez, é um curso composto de dez semestres, é um curso que já tem uma década de existência no campus universitário do Araguaia. A primeira turma formou-se em 2014 e é um curso que contribui também para a formação de profissionais nas mais diversas áreas do direito. Advocacia, preparação para concursos públicos, bem como estímulo à continuidade dos estudos em programas de pós-graduação estricto senso. O curso possui também um núcleo de práticas jurídicas. Nesse laboratório de ensino, os nossos alunos, quando vão fazer o estágio supervisionado, praticam também a assistência jurídica gratuita, no sentido de atender aquelas populações hipossuficientes, vulneráveis, que dependem de acesso à justiça para verem garantidos os seus direitos de cidadãos. O curso de jornalismo, por sua vez, é um curso composto de oito semestres, também está presente no campus universitário do Araguaia há mais de dez anos já, e é um curso que durante a sua existência já contribuiu significativamente para o desenvolvimento e formação de profissionais na área de comunicação no Vale do Araguaia. O curso também é bastante marcado pela presença de núcleos e projetos de amplitude e abrangência nacional que difundem, ajudam na difusão de produções visuais, produções artísticas, culturais. Há exemplos aí do projeto NPD, Botoblog, Focaia e Cine Clube Roncador. E por fim, nós temos o curso de Geografia, composto também de oito semestres. O curso de licenciatura em Geografia, ele visa formar profissionais para atuarem no magistério do ensino fundamental e ensino médio em atividades de pesquisa, alcançados pelos métodos e técnicas das ciências geográficas. Tem sua estrutura física, compostas por sala de aula, laboratórios de ensino de física, laboratórios de meteorologia e climatologia, além dos laboratórios de informática. Vale ressaltar ainda que no âmbito do curso de Geografia, nós temos a execução de um projeto de extensão chamado Planetário Virtual, que visa estruturar e divulgar os registros, acervos, informações e conhecimentos relacionados ao Planetário da UFMT e conteúdos associados às geossciências e também à cartografia. Enfim, todas essas informações, elas poderão ser vislumbradas por todos vocês quando dar visita do nosso site ICHS PUA dentro da página UFMT Araguaia. Então, eu convido todos a conhecerem os cursos de graduação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Eu convido todos a conhecerem a Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia. Muito obrigado. Obrigada, Adam. Então, nós encerramos aqui as apresentações do Campus Araguaia. Eu só tenho, acho que só tem uma pergunta em relação ao Campus Araguaia para o professor Rodrigo, que foi o que ele pediu no começo. Deixa eu entrar aqui. O professor Rodrigo, no início, ele perguntou o que gostaria de saber sobre a UFMT Campus Universitário do Araguaia. E alguém me respondeu que quer saber sobre a região do Campus Universitário do Araguaia. Professor Rodrigo, você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão? Sim, claro. Então, nós estamos inseridos aqui na região do Vale do Araguaia, como eu estive dizendo, né? A cidade de Barra do Garça, a cidade de Ponta do Araguaia, ela é uma cidade fronteira com o estado de Goiás. Estamos inseridos no Mato Grosso. É uma região banhada por dois rios, né? Temos, assim, questões financeiras, né? Então, por exemplo, o custo de vida é um custo de vida relativamente considerado baixo, né? Não é um custo acrescido diante das outras cidades do entorno, por exemplo, como posso destacar Água Boa, Compresa, que são cidades onde se tem um custo de moradia e alimentação de uma equivalência superior ao de Barra do Garças e Pontal do Araguaia. Temos disponibilidade de imóveis para aluguel com preço reduzido diante, por exemplo, diante da existência de outras universidades aqui. Então, Barra do Garças e Pontal do Araguaia, essa região nossa, é considerada uma região também, um polo estudantil, por conta de diversos cursos que também temos em outras universidades privadas. E também a presença, por exemplo, do Instituto Federal do Mato Grosso, que por ser uma cidade onde temos também uma estrutura de saúde, com diversos polos para poder atendimento, diversos comércios também para que possam também as pessoas do entorno, né? Possam também estarem aqui. É uma cidade onde tem belezas naturais, que sempre que viajo pelo Brasil destaco, né? Temos a oportunidade de ter o Rio Araguaia, de ter cachoeiras dentro da área urbana da cidade, termos um clube de águas quentes. Então, além da oportunidade do estudo, das oportunidades de atividades culturais, nós também temos essas oportunidades turísticas também para poder usufruir da natureza e estar em harmonia também, desenvolvendo um estudo de qualidade. Obrigada, professor. Eu acho que só foi essa pergunta mesmo. Eu estava acompanhando no YouTube também. Só para deixar um aviso aqui, que deu um probleminha no site, então só está dando para visualizar a apresentação no YouTube, tá? Então, quem não estiver conseguindo no site, vai para o YouTube. E aí eu também estava acompanhando ali no YouTube, eu vi vários ex-alunos falando muito bem aí do campus Araguaia, dos professores. Então, é só para deixar esse recado para vocês. Então, a gente encerra aqui a nossa apresentação. Muito obrigada a todos os palestrantes por ter dedicado um tempo aqui de vocês para falar um pouco mais aí sobre o campus Araguaia, que eu acredito que muitos não têm conhecimento sobre o campus Araguaia, tá? Muito obrigada a todos. E também quero deixar um aviso para os inscritos que se preparem para a próxima atividade. Obrigada. 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 Obrigada.